Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, gente, que gracinha a bolsa que eu trago hoje pra mostrar pra vocês, essa necessaire que eu transformei nessa linda bolsa. Gente, olha só, fiz esse estacelzinho aqui, e essa era uma necessaire que eu ganhei da Boticário, então, como eu não estava usando ela como necessaire, eu resolvi transformar ela numa bolsinha de tiracolo. Aí, gente, eu usei essa linha laranja e essa marronzinha pra fazer os detalhes aqui em crochê, e ficou uma gracinha, olha, eu fiz aqui na lateral usando dois pernos de linha, ou dois fios de linha diferente pra ficar mais grossinha, e aqui eu peguei as argolinhas de algumas bolsas que eu tenho, eu sempre tiro as argolinhas, guardo, porque eu sei que eu vou usar depois, as vezes já tá velha, eu tenho que jogar fora, e eu usei essa cola aqui, olha, gente, pra estar colando essas laterais aí, que eu fiz de crochê. E aqui eu, né, coloquei aqui nas argolinhas, nas laterais, a alcinha pra poder pendurar no ombro, né? Fiz aqui os estacelzinho, que ficaram lindos, olha, ficou grossinha, então, é, foi os dois fios pra ficar assim, mescladinho, tá? Usei marrom e o laranja, como vocês estão vendo aí, lógico. E aí, eu achei que ficou lindinha, gente, eu amei, vou usar muito mais ela, assim, a tiracolo, porque, como necessário, tava mais difícil pra eu usar, espero que esses negócio não descole com facilidade. Olha que bonitinho que ficou, eu queria ter usado a linha azul, gente, mas eu não tinha, por isso que eu tive que usar essas aqui, mas isso aqui é só pra dar uma ideia pra vocês, gente, pra você não jogar fora, se você tiver uma necessária dessa e não tiver usando. Olha, aqui dentro, é, você pode guardar o seu batom, sua maquiagem, tudo, né, que se você for sair, quiser levar, mas ela é grandinha e me dava trabalho, então, eu resolvi fazer a bolsa e tirar a cola mesmo. Aí, aqui, eu posso pôr minha moedinha, né, sacolinha de moeda, eu também guardo aqui junto os meus documentos, ponho minha chave, ponho aquele batom também, o lápis de olho, o que eu quiser que couber aqui, eu acho que fica bem mais legal ela estando na lateral, é, porque aí não pesa tanto e eu não vou ter o perigo de perder. Ó, ponho aqui o meu celular dentro, então, ela estando na tiracolo, eu não perdo, né, gente? Então, olha como ela ficou lindinha, esse couro aqui dela é muito bonzinho, eu amei. Então, eu achei que ela ficou linda, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, gente, deixa aí o joinha, tá, de vocês, que eu vou ficar muito feliz. Se você gostou, deixa o joinha, se você não gostou, também não tem problema, é, deixa aí um coraçãozinho nos comentários, dizendo se você gostou, um coraçãozinho amarelo, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. E eu agradeço muito por vocês estarem assistindo o vídeo até aqui. Ah, gente, eu até compus aqui um look básico pra estar usando com ela, pra vocês verem como ela fica lindinha, pra estar usando no dia a dia com a peça certa. Olha só, eu tô usando aqui o meu macaquinho azul, com lista azul, floral, e deu muito certinho com essa bolsa. E eu acho que, olha só, deixou um charme. E aí, ainda estou usando com a minha rasteirinha azul também, que deu muito certo. Eu nem lembrava que eu tinha essa rasteirinha, gente, juro pra vocês, mas deu certinho. E olha só, o laranja, eu acho que destacou bem aqui no azul. Eu achei que ficou ótimo essa ideia de jogar aqui esse laranja. Eu gostei muito, gente. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso, gente. É bom pra você ir dar um passeio. Pode ir no shopping, vai ali no bosta, no parquinho. Eu já tô indo, gente. Um beijo. Tchau pra vocês. Fui!